Música Olá, meu nome é Marta Muniz e venho apresentar o artigo sobre a transmissão da Covid-19 no espaço indígena. Considerando as variações da Covid-19 entre países e dentro de cada país e a sua rápida transmissão, conhecer as suas dinâmicas de transmissão para a implementação e intervenções direcionadas é fundamental. Por isso, o objetivo deste estudo foi identificar áreas de alto risco semanalmente e ao nível do município para avaliar a sua evolução temporal, considerando os vários níveis de incidência dos municípios. Tudo logicamente seguiu-se uma abordagem em três passos. Começou por se calcular o risco relativo com base no número de novos casos de Covid-19 notificados por municípios semanalmente para observar a existência de clusters espaciais. Depois classificou-se os municípios de acordo com a categorização da incidência no Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. E, finalmente, realizou-se uma caracterização da evolução do risco relativo no tempo e por categoria de incidência. Os dados de Covid-19 de cada município foram retirados dos relatórios da Direção-Geral de Saúde e a população dos municípios do site do Instituto Nacional de Estatística. Para a primeira etapa, utilizou-se o número de novos casos semanais entre 4 de abril e 26 de outubro de 2020 de cada município. Os mapas de risco foram obtidos através do SETSCAN, utilizando os municípios como unidade geográfica e a variável dependente, dividindo o número de novos casos semanais pela população de cada município. A classe mais alta de risco relativo obtida foi 3.2, ou seja, áreas que têm 3 vezes maior risco de uma maior incidência quando comparadas com o resto do país. O Norte e a Zona de Lisboa e Valdoteiros foram as áreas com o maior número de municípios com este valor. Ao longo do tempo, vários municípios com risco relativo muito alto foram associados a surtos, como a Zambuja em Maio, Reguengues de Monsarajos, Lagos e Bambarral em Junho e Vimeuza em Setembro, a maioria deles municípios relativamente pequenos em termos de população. Para a segunda etapa, foi utilizada a incidência acumulativa a 14 dias por município a 19 de novembro, com a classificação do SEDC para se observar a variação especial da incidência. Para a terceira etapa, agrupou-se os municípios através da sua incidência acumulativa e realizou-se uma descrição por mês e por município, utilizando medidas de tendência central, apresentadas na tabela. As análises foram realizadas com o software R. Junho, Julho e Agosto foram os meses que tiveram o risco relativo mais baixo, o que pode ser explicado pelas mudanças comportamentais na altura do verão, com maior frequência de espaços abertos e o encerramento das escolas. Estes valores podem ainda também ser explicados como consequência das quarentenas e medidas implementadas nos meses anteriores. Como estudo ecológico, este estudo teve algumas limitações. Os dados dependem diretamente das taxas de modificação, ou seja, só tendo os casos já diagnosticados, e também se assume que a variação de risco é consistente ao longo do país. Este estudo mostrou que nenhum município foi sempre melhor ou pior ao longo dos meses analisados. A identificação de vários surtos em determinados ambientes, como lá de idosos, fábricas e até festos ilegais, coincidiram com os picos assinalados em certos momentos. Também as medidas implementadas ao longo do tempo nos diversos municípios, ou seja, a implementação de diferentes medidas em diferentes locais e em diferentes pontos no tempo, podem também ter um papel na variação espacial do risco e da incidência, pois sempre que existe uma intervenção sobrepública, altera-se o padrão natural de transmissão da doença. Por isso, a identificação detalhada de áreas críticas no tempo e no espaço é muito importante para a implementação de intervenções para controlar a propagação da pandemia. Uma vez que quando um surto se espalha além do seu local inicial ou a sua origem não é muito clara, o controle pode ser mais difícil, ou seja, levando mais tempo para ser controlado, há maior probabilidade de se espalhar para outros locais. Também a nova observação de padrões escolares realça a importância e a necessidade destas análises de forma contínua no tempo e no espaço de forma a contribuir para o controle da pandemia. Muito obrigada pela atenção. Este estudo é intitulado Inpatient Hospitalization During the First Wave of COVID-19 in Portugal. Meu nome é João Victor Rocha e sou investigador da Escola Nacional de Saúde Pública e do Comprehensive Health Research Center. Outros membros envolvidos neste estudo incluem investigadores da ENSPE, CHRC, alunos e também gestores da Administração Central do Sistema de Saúde. A pandemia COVID-19 e as incertezas acerca da situação epidemiológica trouxeram grandes impactos na utilização de serviços de saúde e no perfil da busca por cuidados. Medidas a nível nacional foram rapidamente implementadas em Portugal e em outros países, visando reduzir a propagação do vírus e fortalecer a capacidade do sistema de saúde. Restrições na mobilidade, o cancelamento e adiamento de serviços de saúde eletivos e o redirecionamento de recursos para o cuidado COVID-19 foram apoiados em bases legais e alteraram a disponibilidade de cuidados. Ao mesmo tempo, pacientes evitaram buscar atendimento por diferentes razões. Um equilíbrio entre cuidados para pacientes COVID e não COVID era crucial. As necessidades de saúde que não foram atendidas podem se agravar. E este acúmulo de necessidades não atendidas ou não resolvidas implica em maiores níveis de complexidade e gravidade das patologias, aumentando os riscos associados. Quanto aos métodos, a ACSS forneceu dados de números de internamentos entre 2008 a 2017 e de março a maio de 2020. Para 2020, os internamentos foram separados em duas categorias, COVID e não COVID. As variáveis analisadas foram o número total de internamentos, a média do tempo de internamento e o número de óbitos intrahospitalares. O modelo ARIMA foi usado para prever o número total de internamentos entre janeiro de 2018 a maio de 2020, considerando os dados históricos de 2008 a 2017. Comparamos o número total de internamentos observados e previstos e as suas características em 2020. Verificamos também se as características dos hospitais estavam associadas às variações no número de internamentos não COVID. Esta tabela mostra a análise do número de internamentos previstos e observados e diferenças em percentual entre março a maio de 2020. De acordo com as projeções, ocorreram 119 mil internamentos a menos do que o esperado de março a maio de 2020, o que representou uma redução de 57%. As regiões LVT e Centro tiveram as maiores reduções, acima dos 60%, enquanto o Algarve teve a menor. A coluna Internamentos não ocorridos apresenta a diferença entre o número previsto e o número de internamentos não COVID observados. Em seguida, este número é dividido pelo número de internamentos por COVID observados. Então, esta coluna indica quantos internamentos não COVID não ocorreram por cada internamento por COVID. Os internamentos não ocorridos variaram muito entre as regiões, 18 para o Norte, 42 para LVT e 97 para o Alentejo. Lembrando que o Alentejo foi a região com o menor número de casos registrados neste período. Os resultados indicam que as rupturas no volume de internamentos hospitalares não foram proporcionais à distribuição geográfica da gravidade da pandemia em Portugal. Não é claro como a oferta de serviços de saúde e a demanda por cuidados interagiram em cada contexto. Houve uma resposta generalizada à pandemia na primeira vaga que não considerou as diferentes necessidades e riscos epidemiológicos nas diferentes regiões do país. Em retrospecto, pode-se argumentar que o melhor planeamento, organização e alocação de recursos poderiam ter contribuído para um menor impacto nos internamentos hospitalares. Mas é importante reconhecer que Portugal e outros países enfrentavam uma situação sem precedentes, incerta e urgente. O planeamento adequado de respostas futuras pode contribuir para melhorar o equilíbrio necessário entre o nível de produção hospitalar para as necessidades usuais de saúde da população e a resposta aos pacientes com Covid-19. Muito obrigado. Muito boa tarde. Vou então apresentar o trabalho Comprime, um dos resultados do consórcio Comprime, no âmbito da investigação da Covid-19. E o nosso trabalho foi com foco em mapear os determinantes de nível municipal da Covid-19 em diferentes momentos da primeira onda. De facto, o papel dos determinantes socioeconómicos e demográficos e de mobilidade são muito relevantes na Covid-19 e a identificação destes determinantes pode gerar hipóteses importantes sobre mecanismos de transmissão, apesar de a nível populacional. E há vários deles, a população, a densidade populacional, o nível educacional, que todos conhecemos. E alguns estudos tentaram identificar as determinantes a nível municipal e de facto o grande objetivo deste estudo é fazer essa identificação em Portugal em quatro momentos diferentes, gerando hipóteses sobre aquilo que gera a transmissão e informar as decisões de controle de saúde pública. Então, o estudo ecológico, com 65 variáveis de exposição de nível municipal retiradas do INE, e o outcome é o número de casos diários em quatro municípios, em quatro momentos, portanto, um, logo, primeiro dia em que houve informação dentro da fase de lockdown, o segundo, quando, portanto, sempre 14 dias após essas medidas, o segundo, 14 dias depois do início do desconfinamento, o terceiro, duas semanas depois do início da segunda fase de desconfinamento, e o quarto, duas semanas depois, do início da terceira fase de desconfinamento. E fomos utilizados um modelo de regressão linear, portanto, multivariável, e um modelo de redes neurnais com os parceiros do IGOT. Na regressão linear, o que se descobriu foi que, de forma muito importante, os fatores de risco de nível municipal, os determinantes de nível municipal, variam ao longo do tempo, portanto, de facto, os comportamentos variam, e é natural imaginar que em diferentes conselhos ao longo do tempo isso varia. E temos aqui, por exemplo, no início, locais com mais exportação, com mais estadias de pernoitar, portanto, relacionado com o turismo e com a mobilidade internacional, acomodação, e no segundo momento também, mas depois vai perdendo alguma destas, destes fatores. A educação passa a ser mais importante depois em junho, provavelmente também o quociente de educação no local, portanto, com mais mobilidade associada às jovens. Depois, em termos de mobilidade, a porcentagem de pessoas que trabalhava fora do município foi um fator importante, como podemos ver, no início do lockdown, mas depois quando há abertura, outra vez, na terceira fase de confinamento. Obviamente, sempre, esses determinantes são sempre e são importantes para ajustar a densidade populacional, a população residente é sempre um determinante muito importante, e, portanto, é incluído sempre para, também, contexto de ajustamento. E depois temos aqui o ensino superior, também com um sinal de que poderia ser importante quando as coisas estão normais, portanto, na primeira fase de lockdown, portanto, ainda temos esse efeito da disseminação por esse grupo eventual, e locais com rendas mais elevadas, socioeconómicos, que tiveram menos Covid a partir de, nas fases de confinamento, também porque essas pessoas conseguiram, provavelmente, ficar mais em casa, trabalhos que poderiam ficar mais facilmente em casa. Dizer apenas, não vou estender-me muito, que nas redes neuronais os resultados são algo semelhantes. Há aqui algumas inconsistências que nós ainda precisaríamos de tentar compreender melhor os modelos em si e os resultados que eles nos dão, mas há várias coisas semelhantes, portanto, o que o número de estudantes no ensino superior, portanto, um fator importante, aqui muito relacionado com a educação, como, por exemplo, um driver potencial de transmissão. E, portanto, temos inicialmente mais relações internacionais, menores condições socioeconómicas, e depois mais áreas suburbanas, mais constituição socioeconómica mais baixa, e, finalmente, no momento 4 e também no primeiro, os estudantes universitários associados à grande mobilidade, etc. Mas, e portanto, em todos os momentos, a oportunidade populacional, e houve diferença entre os vários momentos. Temos as limitações normais deste tipo de estudos, o estudo ecológico, o nosso autocâmbio também poderia, em outros momentos, ser definido, podia ser definido de outra forma, portanto, a diferença de casos nesse período, ou o crescimento per capita, em vez de ajustar com a população, e, de facto, uma seleção inicial mais curta das variáveis, mas geramos hipóteses importantes, são necessários estudos, noutros momentos no tempo, semelhantes, e identificámos vários fatores como potencialmente importantes, e que são difíceis de identificar noutros contextos, e esses resultados devem ser considerados para precisar suportar as políticas de saúde, e gerar hipóteses sobre grupos eventualmente importantes na transmissão, que muitas vezes são também subdetectados, e, portanto, não são verificados na vigilância normal. Portanto, se um grupo mais jovem, com alta mobilidade universitária, é um grande, importante na disseminação, eles até podem ser, por outro lado, menos detetados, porque têm mais sintomas ligeiros, por exemplo, e podem testar menos. Obrigado pela atenção, e obrigado à equipa, ao professor Paulo Sousa, que coordenou este grupo interdisciplinar, com o Bigoto, com o Lato de Farmácia, também elementos do Ex-PUP, e que espero que promova também estas iniciativas de identificação de determinantes a nível municipal, utilizando estes dados que nós também dispomos. Muito obrigado. SARS-CoV-2 é o 7º coronavírus known to have the ability to infect humans, o 3º que pode causar severe disease, mas é o 1º e o único coronavírus com pandemia potencial. There is an equal likelihood of contagion for any person or worker. When we consider healthcare workers, namely the ones dedicated to the diagnosis, treatment, and care of infected patients or laboratory professionals that directly manipulate biological products containing the virus, one could say they have a specific risk that bears a higher probability of infection which necessarily determines the need for specialized protection measures. Like in 2003-2004 during the SARS-CoV-1 outbreak and in 2012 during the MERS outbreak, there were early reports of frequent SARS-CoV-2 transmission to healthcare workers during the 2019 pandemic. Our Hospital Center identified its first confirmed case on March 9, 2020 in a six-day hospitalized patient. The first confirmed COVID-19 in a healthcare worker happened three days later in a nurse with a probable epidemiological link related to the first confirmed patient. Occupational Health Department started a follow-up program of risk contacts and suspected cases evaluation that ended up with the development of a new computer-based dashboard which allowed daily end-of-the-day reports to each of the involved department or ward supervisors, hospital directors and the Portuguese health authority. Our study's first objective was to report and characterize the impact of the first three months of SARS-CoV-2 pandemic on Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Our second objective was to report occupational health department performance against the pandemic impact on healthcare workers and its adaptation across national, regional, and institutional epidemiological evolution. We developed a cross-sectional study between March 11 and June 12 involving all 7,220 workers of Shuln and analyzed those with symptomatic suspicion of COVID-19 or having a high-risk or low-risk contact with a known COVID patient or colleague. All selected cases, whether self-report or ward supervisor reported, went through a detailed medical interview in order to discriminate any associated symptoms and to scrutinize the nature of the contact with the aim of classifying the associated infection risk. All of the eligible healthcare workers underwent another pharyngeal swab in order to determine the presence of Sarkov-2 through a reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR. In symptomatic healthcare workers, the test was done immediately. In the asymptomatic healthcare workers with high-risk contact, the nether paryngeal swab was performed four to five days after the suspicious contact. Over the first three months, 2,152 healthcare workers were screened, which represented 29.8% of the total healthcare worker population. All of these healthcare workers were grouped in 100 separate identifiable clusters, each one ranging from 2 to 98 individuals. The most prevalent professions screened were nurses, 37.2%, followed by doctors, 29.5%. Technicians and folks had a minor impact with 7.9% and 5.9% respectively. The main epidemiological link was co-worker-related in 56.5%. A patient source was accountable for 26% of cases and a combined patient-co-worker source was responsible for only 2% of the situations. In 13.2% of the situations screened, no source was identified. A familial and community sources had residual influence on the cases screened. By the end of June, Portugal accounted for 42,171 confirmed cases, about 0.41% of the Portuguese population. During the course of our study, Portugal had a 14-day incidence rate average of 48.94 per 100,000 inhabitants. Our preliminary results demonstrate a lower infection rate among healthcare workers than the ones commonly found in the literature. The main source of infection seemed to be co-worker-related rather than patient-related. New prevented strategies would have to be implemented in order to control SARS-CoV-2 spread in a hospital context. Hello, vim apresentar-vos um estudo sobre violência doméstica durante a pandemia em Portugal, desenvolvido no âmbito do projeto VD-COVID-19, violência nas relações de intimidade em tempos de COVID-19, desigualdades de género e novos contornos de violência doméstica. Este projeto foi desenvolvido pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com a Universidade de Ghent. É amplamente reconhecido que a violência doméstica é um problema de saúde pública à escala global. Em tempos de COVID-19, fatores como o isolamento prolongado, a limitada mobilidade e acesso a serviços de apoio, a degradação das condições sociais e económicas, o stress ou o aumento de consumo de substâncias, podem contribuir para o agravamento da violência doméstica. Neste contexto, a pandemia pode ter levado a um agravamento de casos pré-existentes de violência doméstica, bem como ter dado origem a novos casos. Por outro lado, no contexto pandémico, as organizações e serviços de proximidade às comunidades tiveram de fechar ou reduzir a sua atividade. Apesar de tudo, a evidência sobre os efeitos das medidas adotadas para combater a pandemia na violência doméstica em Portugal é ainda insuficiente. Neste contexto, este estudo procurou analisar a violência doméstica psicológica, física e sexual autorreportada em tempos de Covid-19, desagregando por indicadores de género e socioeconómicos, bem como analisar comportamentos de procura de ajuda e respectivas respostas. Foi assim desenvolvido um inquérito por questionário que abrangeu uma amostra de 1.062 inquiridos. Foi utilizado um questionário online de autopreenchimento que foi amplamente divulgado nas redes de parceiros, redes sociais e instituições comunitárias. O instrumento teve por base um questionário desenvolvido pela Universidade de Ghent que foi traduzido e adaptado ao contexto nacional. Este questionário abrangeu várias dimensões, incluindo a violência ao longo da vida e durante a pandemia, a vitimação de violência nas três formas e a procura de ajuda e denúncia. Tal como apresentado nesta tabela, do total de participantes, 77,8% são do sexo feminino e 22,2% do sexo masculino. A maioria tem idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos e tem o ensino superior. As mulheres são significativamente mais novas e escolarizadas do que os homens. Devemos realçar que o desenho do estudo levou a uma maioria de respondentes com o ensino superior, o que permitiu incluir grupos sociais que normalmente têm uma menor participação em estudos de violência doméstica. Face à pandemia Covid-19, 43,5% dos participantes referiu trabalhar mais a partir de casa e para 36,5% a sua situação de emprego não se alterou. Uma maior proporção de mulheres referiu ter passado de trabalhar mais a partir de casa comparativamente com os homens. Mais de um terço dos participantes referiu que fazer face às despesas familiares se manteve igualmente fácil comparativamente ao período anterior à pandemia, mas para cerca de 30% dos participantes manteve-se igualmente difícil e para 26% tornou-se mais difícil fazer face às despesas familiares. Os dados mostram que a ocorrência de situações de violência doméstica em tempos de Covid-19 foi uma realidade em Portugal. 13,7% dos participantes reportou ter sido vítima de violência no seu domicílio durante a pandemia. Do total de participantes, 13% reportou violência psicológica, 1% violência sexual e 0,9% violência física. São as mulheres quem mais reportou ter sido vítima de violência doméstica em tempos de Covid-19 e em qualquer tipo de violência como nos mostra o gráfico. Contudo, o fenómeno da violência doméstica também é reportado por homens. Embora se verifique a ocorrência de violência doméstica em todos os grupos etários e de escolaridade, são os inquiridos mais jovens com menos de 25 anos quem mais reportou ser vítima de violência doméstica em tempos de pandemia, como nos mostra este gráfico. São também os inquiridos menos escolarizados quem mais reportou ser vítima de violência doméstica em tempos de Covid-19. São ainda as pessoas com dificuldades económicas quem mais reportou ter sido vítima de violência doméstica em tempos de pandemia, como também nos mostra este gráfico. Neste estudo foi também explorado o comportamento de procura de ajuda das vítimas de violência doméstica durante a pandemia e verifica-se que do total de vítimas, ou seja, 146 pessoas, 72% referiu não ter procurado qualquer ajuda profissional ou ter participado à polícia. Quanto aos principais motivos para não terem procurado ajuda, destacam-se o facto de considerarem a ajuda desnecessária, de considerarem que a violência doméstica ocorrida não foi grave e que a ajuda ou a denúncia não mudaria a situação ou então até sentirem-se constrangidos com o ocorrido. Os resultados deste estudo apontam no sentido de que a prevalência de experiências de violência doméstica reportada em tempo de pandemia é elevada, em especial violência psicológica. A violência doméstica é uma realidade que afeta ambos os sexos e todos os grupos e contextos sociais pelo que a prevenção ou o combate e apoio às vítimas deve ser transversal e de forma inclusiva. Por fim, destaca-se a reduzida proporção de pessoas que procura ajuda ou reporta a situação de violência, o que evidencia uma necessidade de ações de intervenção efetivas no combate a todas as formas de violência doméstica e também de proteção das vítimas em tempos de pandemia. Obrigada. Olá, o meu nome é Ana Rita Pedro, sou investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e estou aqui para vos apresentar o artigo Parómetros Covid-19 Opinião Social o que pensam os portugueses em tempos de Covid-19 inserido no âmbito de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e para a Tecnologia. Atenção Este artigo para além da minha autoria contou com a autoria da Ana Gama Patrícia Soares Marta Muniz Pedro Leires e Sónia Dias. O surgimento do SARS-CoV-2 e consequentemente da Covid-19 foi um fenómeno inédito nas nossas sociedades atuais completamente imprevisível e para o qual ninguém estava preparado. É atualmente incontornável que esta pandemia veio trazer novos desafios à comunidade global e à humanidade reforçando o papel de saúde pública na sociedade. Os governos foram obrigados a tomar decisões estratégicas e políticas sem precedentes um pouco por todo o mundo. As principais medidas de combate a esta pandemia, nomeadamente o estancamento social, o confinamento, a quarentena e o isolamento, tiveram e ainda têm um enorme impacto na vida dos cidadãos, que têm tentado adequar-se a esta nova forma de viver em sociedade. Face à ausência de informação oficial sobre como os cidadãos estão a vivenciar a pandemia e os seus efeitos reais na vida do quotidiano, a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa lançou em março de 2020 o projeto de investigação barómetro Covid-19 Opinião Social o que pensam os portugueses em tempos de Covid-19. Este projeto monitoriza percepções e comportamentos, bem como indicadores socioeconómicos de saúde e os efeitos das medidas de combate à pandemia. Permita ainda analisar de uma forma rápida a situação atual e identificar tendências ao longo das diferentes fases de desconfinamento e da própria evolução dinâmica da Covid-19. Procura também a translação da evidência em práticas efetivas para acesso adequado e equitativo aos serviços e promoção de literacia em saúde. Tem como objetivos fundamentais monitorizar os efeitos da evolução da pandemia na população, identificar populações mais vulneráveis, analisar os impactos das medidas das autoridades de saúde junto da população, contribuir para a operacionalização de estratégias que melhorem o acesso aos serviços e reduzam desigualdades e, no seu conjunto, optimizar a resposta do SNS às diferentes fases da pandemia. Para tal, foi desenvolvido um questionário de aplicação regular online iniciado em março de 2020 dirigido à população em geral. Trata-se de um instrumento dinâmico adaptável a cada fase da pandemia e neste artigo foram analisadas as primeiras 15 semanas de aplicação do inquérito à opinião social. O questionário avalia sete dimensões essenciais as medidas de proteção individual e coletivas, a percepção do risco, a confiança na capacidade de resposta, o acesso aos cuidados de saúde, o acesso a outros cuidados preventivos como sejam a vacinação, saúde mental e bem-estar e as desigualdades sociais em saúde. A maioria dos participantes é do sexo feminino, têm idades compreendidas entre os 26 e os 65 anos, dois terços dos inquiridos têm estudos superiores, cerca de 60% trabalha por conta doutrem e 15% trabalha por conta própria. Os escalões de rendimentos são diversificados. que de momento a sentir-se agitado, ansioso, em baixo ou triste. No geral, 81% dos nossos participantes relataram já se terem sentido desta forma em algum momento. Estes sentimentos foram mais relatados por mulheres, por participantes mais jovens, entre os 16 e os 25 anos, com escolaridade básica e menor rendimento. Durante o confinamento, a proporção de participantes que se relataram sentir-se agitados, ansiosos ou tristes todos os dias ou quase todos os dias variou entre 20% e 30%. Mas desde o desconfinamento, essa proporção diminuiu. Não foi encontrada a relação entre sentir-se agitado, ansioso ou triste e o facto do participante morar sozinho ou não. No que diz respeito à confiança na capacidade de resposta dos serviços de saúde à pandemia provocada pela Covid-19. 65,8% dos participantes relataram estar confiantes ou muito confiantes na capacidade dos serviços de saúde para responder à pandemia. Mas mais de um terço relatou estar insegura ou nada confiante. Os participantes que relataram estar menos confiantes tinham entre 26 a 45 anos de idade e ensino superior. Conforme mostrado na figura, a confiança dos participantes na capacidade dos serviços de saúde para responder à pandemia aumentou ao longo do tempo. O varão de Covid-19 analisou e deu também a evolução da utilização dos serviços de saúde durante a pandemia. No geral, 67% dos participantes relataram não ter precisado de consulta médica durante o período Covid-19. nas primeiras semanas de confinamento das 2.241 pessoas que reportaram ter necessitado de uma consulta médica, 35,6% tiveram a consulta de forma presencial, 20,8% tiveram a consulta à distância, mas 43,5% não tiveram consulta, 27,2% porque os serviços de saúde cancelaram a consulta e 16,3% porque o próprio decidiu não ir à consulta. O medo de contrair Covid-19 surge como a principal razão para a pessoa decidir não ter ido à consulta. Em conclusão, o Barão de Covid-19 Opinião Social é uma ferramenta poderosa de recolha de dados que, para além de análises dos efeitos da pandemia sob perspectiva dos cidadãos, permite antecipar tendências críticas e agir preventivamente. Em períodos atípicos como os que vivemos, importa termos acesso a instrumentos que nos permitam de forma célebre aferir a realidade junto à população de forma a poder monitorizar e dar respostas rápidas. Olá, o meu nome é André Vieira, sou investigador do CHRC pela Escola Nacional de Saúde Pública e apresento-vos o estudo publicado no português jornal of Public Health em maio deste mesmo ano, intitulado Excessed Non-Covid Mountain, Mortality in Portugal 7 Months After the First Death. em conjunto com os investigadores Vasco Peixua, Paulo Sousa, Pedro Aguiar e Alexandre Brandes. Diversas medidas foram aplicadas em todo o mundo para combater a pandemia de Covid-19, mas o registro de casos positivos e óbitos relacionados com esta doença afetou todos os países. A 2 de março de 2020, registrou-se o primeiro caso positivo de Covid-19 em Portugal e a primeira morte no dia 16. Sete meses após essa primeira morte, Portugal existava quase 96 mil casos e mais de 2 mil mortes com Covid-19. O excesso de mortalidade significa que existia um valor de mortes acima do esperado por um determinado período de tempo. Assim, se há uma excesso de mortalidade de se retirar os óbitos observados por Covid-19, a esse valor poderíamos referir-nos como mortes resultantes nos efeitos colaterais desta pandemia ou a outros motivos. O principal objetivo deste estudo é de estimar o excesso de mortalidade de não Covid-19 nos 7 meses após a primeira morte notificada com Covid-19 em Portugal. Este é um estudo de recortes do salão que foram utilizados dois métodos para estimar os valores médios diários de mortes devido a causas naturais esperadas entre o dia 16 de março de 2020, dia do primeiro óbito de justiça em Portugal e o dia 16 de outubro do mesmo ano. Para o primeiro método utilizou-se a média aritométrica dos valores historicamente registrados de mortes para cada dia dos últimos 5 anos e para o segundo método recolhou-se ao modelo auto-reversivo integrado de médios móveis denominado por Arima, em que se incluiu a série temporal de revista de mortes diárias, entre o dia 1 de janeiro de 2010 até 15 de março de 2020. Após essa data, a inclusão dos valores médios de forma aritométrica até o dia 16 de outubro de 2020. Assim, obtendo-se uma forma estatística mais robusta para calcular os valores diários médios esperados. Posteriormente, realizou-se a situação dos valores observados entre o dia 16 de março e 16 de outubro de 2020 com os valores previstos para cada modelo. Em caso deste ser positivo, significaria que houve um aumento de mortes relativamente ao esperado e, portanto, existiu o excesso de mortalidade. De forma a calcular, se este excesso de mortalidade se deu a causas de Covid-19 ou a causas de não Covid-19, só teria o excesso valor em excesso de mortes visitadas de Covid-19 para esse mesmo dia. Se o valor de mortes por Covid-19 foi inferior ao valor em excesso, significa que para esse dia existiu o excesso de mortalidade devido a outras causas no Covid-19. Neste gráfico, verificamos que a linha negra pontilhada representa os valores médios pelo local paritmétrico. Há azul as mortes observadas em 2020 e há amarelo o número de mortes observadas sem Covid-19, ou seja, o excesso de mortalidade sem Covid-19. De forma genérica, verifica-se um aumento considerável do excesso de mortalidade com e sem Covid-19 no mês de julho e também no início e meados de setembro. Entre meados de abril e o mês de maio, as mortes por Covid-19 parecem justificar o excesso de mortalidade decorrente até então. Estimaram-se por este método 6.520 mortes em excesso, das quais 4.371, ou 67%, seriam não Covid-19. Pelo método da Rima, os valores não variaram de forma considerável a alergação do primeiro método, estimando 6.330 mortes em excesso, das quais 4.181, ou 66%, seriam não Covid-19. Os resultados em nossa análise sugerem o excesso de mortalidade não Covid-19 entre 66% e 67% em Portugal para o período considerado. Os resultados são consistentes usando os dois métodos diferentes para estimativa, em conformidade com o outro estudo realizado no início desta pandemia. Os números elevados de excesso de mortalidade não Covid-19 podem ser explicados pelo receio da população em procurar serviços de emergência hospitalar devido ao risco de infecção ou pela incapacidade dos serviços de saúde em fornecer a qualidade regulada do serviço a pacientes não Covid-19 após as reestruturações organizacionais. A verificação de um grande pico de mortes em julho coincide com um aumento de temperatura em Portugal. Assim, a hipótese de que a saúde das pessoas com e sem Covid-19 se possa ter deteriorado e possivelmente possam ter morrido devido ao aumento de temperatura, sem procurar atendimento médico devido ao medo de contraírem Covid-19 e ao facto dos cuidados médicos não estarem focados para estes episódios, não deve ser descartada. Alguns autores referem que a sua modificação de mortes com Covid-19 possa ser uma possível limitação para a verificação real destas mortes, mas acreditamos que em Portugal tal não tenha sido muito expressivo devido à adoção da testagem pós-mortem ter sido bastante abrangente e atualizada ao longo do tempo, imediatamente desde o início desta pandemia em Portugal. Além disso, o facto de não serem considerados neste estudo valores de tendência central como o desvio padrão para ter em conta a variabilidade dos dados pode tornar o valor obtido como expectável das mortes para cada dia algo impreciso. Porém, os valores expectáveis também se podem encontrar inflacionados, considerando a tendência do longo prazo da mortalidade e devido a mudanças demográficas e às melhorias sociais e da saúde. Este é um dos poucos estudos que estimam o excesso de mortalidade devido a causas naturais durante a pandemia de Covid-19. É necessária mais investigação para entender os drivers do excesso de mortalidade durante a pandemia em diferentes períodos do tempo considerando a oferta e a procura. Absolutamente. Muito obrigado. Obrigado.